A ferida A ferida que a lança abriu Rasgando no madeiro o amor Doce chaga que ele não sentiu Mas que ao mundo e a mim conquistou A ferida que ao sangue esvai Desce e cai sobre o crânio de Adão Que converte o algózio ladrão E a esposa de Cristo nos traz A ferida que não satisfaz Toda a sede do Deus sedentor Mas que aberta ao pecado desfaz E aos homens da graça da fé Foi a força que ao tempo rasgou Foi a dor que a mulher de José Sobre todas as outras gravou Oh, bendito madeiro da cruz Que sustenta a minha salvação Eu só peço que não seja em vão Que este canto Que este canto me ajude a te amar A ferida que a lança abriu A ferida que a lança abriu Abriu também o meu coração Doce chaga que ele não sentiu Mas que a minha vida transformou A ferida que o seu coração A ferida que a sua vida transformou A ferida que a sua vida transformou A ferida que a sua vida transformou Legenda Adriana Zanotto